Bom pessoal, nós vimos na aula passada a parte de integração em domínios unidimensionais, na verdade, integração sobre um domínio padrão e integração em domínios para elementos quadrangulares, em que o domínio padrão é aquele quadrado 2 por 2, na verdade, em ambos os casos nós usávamos a mesma quadratura unidimensional, a quadratura de Gauss ou Gauss-Lobato. Nós chegamos a ver também a quantidade mínima de pontos de integração requerida nesses elementos quadrangulares, que fossem baseados em funções bilineares, biquadráticas, por exemplo, que são os mais usados. Então, nós vimos aquelas quantidades mínimas de pontos de integração em cada direção intrínseca. O que nós vamos continuar vendo hoje agora é a integração em elementos triangulares. Nesse caso, nós vamos também apresentar apenas um resumo do procedimento. Então, a integração, uma vez que a gente tem o mapeamento, nós fazemos a integração nesse domínio padrão, o triângulo padrão. Então, o integrando já convertido, já mapeado, as coordenadas físicas já mapeadas para as coordenadas intrínsecas. Lembrando que essas três coordenadas aqui, R e ST, são aquelas coordenadas de triângulo, em que, de fato, as três não são independentes. A soma de R mais S mais T é igual a 1. Então, de fato, no fim, você fica apenas com duas coordenadas intrínsecas, já que isso aqui é um triângulo plano. E, bom, essa parte aqui é a conversão do elemento diferencial de área, o determinante jacobiano numa certa coordenada, e o elemento diferencial de área no elemento intrínseco. E o resultado disso, então, é dado dessa forma. Meio, um somatório sobre pontos de integração, o integrando calculado em certas coordenadas, que são tabeladas, como aqui nessa tabela resumo, o jacobiano calculado nos mesmos pontos, e em cada ponto um piso de integração correspondente. Então, bom, essa quantidade de pontos de integração, esse meio aqui, isso faz parte das deduções que geram esses dados de coordenadas de pesos. A escolha da quantidade de pontos de integração vai depender do grau do polinômio a ser integrado, quer dizer, o grau do maior monômio que esteja dentro dessa função. Se você integra corretamente para o monômio de maior grau, todos os monômios de grau inferior que estiverem aqui dentro, ou aqui, também estarão perfeitamente integrados, exatamente integrados. A maneira de contabilizar nessas tabelas os monômios é dessa forma. O monômio R elevado a uma potência inteira A, S, B, T, C. Então, é considerado que o grau é a soma dos expoentes, A mais B mais C. Então, você vê que uma base de função de interpolação linear no elemento regular, que tem os monômios R, S e T, então, mas não em produto, mas individual, R, ou S, ou T. Então, é um polinômio de grau 1. Bom, aqui a tabela faz um resumo, então, aqui a quantidade de pontos em cada uma das regras de integração, o grau P, esse P aqui, em que essa quantidade, essa regra aqui, integra exatamente. Então, por exemplo, com três pontos, que é esse conjunto aqui de valores, com três pontos se integra exatamente um polinômio de grau 2. E assim por diante. Na verdade, existe esse caso particular aqui, em que você tem duas regras para três pontos. A diferença é que as posições dos pontos, as coordenadas dos três pontos, são distintas. Basicamente, essa regra aqui, ela coloca as coordenadas dos pontos. Isso, aqui. Por exemplo, a regra de um ponto, a coordenada desse ponto está exatamente no centroide do elemento. Essa regra aqui de três pontos, os pontos estão em posições internas aqui do elemento. Por exemplo, um elemento quadrático desse. Essa outra regra aqui, os três pontos estão nas bordas do elemento, no meio de cada um dos três lados. Existem algumas coisas características dessas regras de integração de triângulo. A soma dos pesos é sempre um. Se a gente somar isso aqui por uma certa regra, dá um. Aqui também, se você soma, dá um. Aqui, isso aqui também, um, etc. Isso aqui eu tenho, é claro, já armazenado essas coordenadas em certas rotinas, caso vocês precisem. Aqui eu coloquei até sete pontos. É mais como consulta. É muito chato digitar isso aqui. Vamos ver o que acontece quando a função a ser integrada é unitária. Uma constante unitária. Então, o que vai se obter? O resultado da integral. Bom, no domínio físico, é claro que se você vai integrar sobre um elemento triangular, uma função constante que vale 1, o resultado dessa integral no domínio físico tem que ser igual à área desse elemento. Vamos mostrar como é que isso funciona. Vamos, o cálculo, a única maneira de ficar razoavelmente simples é quando o elemento físico seja de lados retos. Nós já tínhamos visto que para lados retos, o determinante jacobiano é duas vezes a área do elemento. Função unitária. Então, esses dois A podem ir para fora dali. Então, usando a integração numérica, o resultado dessa integral é meio, como está lá na fórmula, somatório até o número de pontos de integração, o valor do integrando, o valor do determinante jacobiano e o peso de integração correspondente, o iésimo peso. colocando tudo isso aqui para fora do somatório, nós temos que o resultado integral é, no caso, a área vezes o somatório dos pesos, que é sempre 1. Então, isso aqui fica ilustrado, pelo menos, em um certo caso, que nós encontramos, quer dizer, o valor da área, como deveria ser. quer dizer, essa forma aqui de fazer as coisas, ela, claramente, ela gera mesmo a situação mais simples. Vamos, agora, nos concentrar na situação que nós já fizemos no caso de elemento quadrangular, mas também, agora, para elementos finitos, triangulares. Identificar qual a quantidade mínima de pontos de integração que é necessário para ter uma integração exata ou adequada. Então, lembra, o integrando da matriz de rigidez é isso aqui, esse produto, B, transporte C, B, determinante de Jacobiano, que isso aqui dá uma matriz, o termo IJ dessa matriz. Isso aqui é um elemento típico do integrando da matriz de rigidez, é isso que tem que ser integrado. Então, se o elemento é triangular linear, naquele lá, simples 3 nós, os monômios que estão presentes nas funções de deslocamento ou de temperatura, as funções presentes, se a gente se concentra aqui nesse tipo de operador, os deslocamentos são interpolados com monômios ou R, ou S, ou T, o que significa que são monômios de grau 1. Então, quando você pega esse deslocamento e diferencia X e Y, implicitamente tem derivadas em R, S e T, das funções de deporação. Então, você termina numa matriz de formação B em que os termos têm monômios de até grau 0. Certo? Se o elemento é não distorcido, e aí agora nós vamos para aquela situação, se o elemento é não distorcido, o determinante jacobiano é uma constante. Então, você termina de analisar o grau desse, desse integrando da rigidez, então você vai ter grau 1, ou será que isso aqui seja constante no elemento, então é grau 0, grau 1 aqui e grau 0 aqui. Então, de fato, o produto vai dar um polinômio de grau 2. Não, não, desculpe. B é grau, o que? Grau 0, né? 0, 0. Então, o resultado dá um polinômio de grau 0, isto é, uma constante. Então, se a gente consulta ali a tabela, onde, onde, aqui, se a gente consulta a tabela, ou uma tabela similar, você vai ver que, bom, a quantidade mínima é um ponto e você consegue integrar exatamente até grau 1. Então, você vai usar grau 1, suficiente, aqui, para integrar esse elemento, rigidez. A mesma coisa vai acontecer também com o vetor força. devido à força de corpo. Se a gente refaz essa argumentação para o elemento triangular quadrático, nós chegamos à conclusão de que, bom, os monômetros do deslocamento são de grau 2, matriz B grau 1. Se o elemento tem lados retos, isso aqui tem grau 0, então, esse integrando aqui vai ter grau grau 2, 1, 1, 2. Então, da tabela nós vamos precisar de 3 pontos, ou essa quadratura, ou essa. E assim por diante. isso aqui é um exemplo integral, uma função, uma função conhecida, no caso aqui, polidomial, sobre esse domínio. Isso aqui é mais um exercício para se familiarizar mais com as coisas. Primeira coisa que nós fazemos é o mapeamento. Aquelas formulações que nós fizemos, tudo aquilo ali consegue ser organizado de maneira bem mais confortável de programar e também de visualizar se a gente organiza de forma matricial. Então, primeiro nós temos aqui esse vetor linha com as funções do mapeamento, que quase todos os casos que nós estamos vendo aqui são as mesmas funções para incorporar o deslocamento. Então, já substituindo que o R é 1 menos S menos T, então aqui nós temos R, S e T. São as três funções lineares desse elemento aqui. E também nós identificamos, nós definimos uma matriz com as coordenadas dos nós do elemento. E nesse caso aqui numericamente são esses valores, porque nós colocamos o elemento aqui no canto, aqui na origem do sistema global de coordenadas para simplificar os números. todos, né? Então, a gente tem o mapeamento, quer dizer, a correspondência entre as coordenadas X e Y nesse vetor linha vai dar exatamente o produto de Psi vezes X. se vocês fizerem aqui vocês vão observar que isso funciona. Certo? Esse produto aqui vai dar exatamente X e Y. agora, isso aqui é a parte de definição, né? Quer dizer, X e Y claramente, o mapeamento tem que dar esse resultado aqui. Agora, quando você opera com esses valores aqui, sobre explicitamente essas funções, Psi, o resultado que você obtém é esse. O que quer dizer X igual a 2S e Y igual a T? Explicitamente. Então, agora nós vamos fazer o mapeamento nas coordenadas da função que nós estamos integrando. Função F de X e Y é definido ali como X vezes Y ao quadrado. Então, nós vamos fazer a correspondência e convertendo aqui, X igual a 2S então está aqui Y igual a T então Y ao quadrado está aqui. Então, nós fizemos um uma um mapeamento explícito aqui já que é muito simples a situação. O grau desse polinômio você observa que é 3, né? Somando aqui os expoentes é 3. Então, indo ali na tabela de novo para grau 3 são necessários quatro pontos. Nós precisamos então dessas quatro coordenadas e desses desses pesos. Onde que estão essas coordenadas? Por exemplo, um dos pontos está também no centro tróide do elemento. Os outros estão em certas posições internas. Eu devo ter colocado aqui isso aqui, as posições ali dos quatro pontos de integração. Então, você vê que os pontos 3 e 4 têm coordenada R igual a 0,2. De novo, essa visualização de como são as coordenadas de triângulo aqui no elemento é muito interessante que vocês façam usando aquela ideia de que esse R aqui, essa coordenada, ela é associada ao nó 1. O R de que maneira? Se você identifica com 3 triângulos aqui dentro definidos através desse ponto aqui. Então, você tem um triângulo que é formado pelos pontos 3, 4 e 2. Tem outro triângulo que é formado pelos pontos 1, 4 e 2. E outro triângulo formado pelos pontos 1, 4 e 3. Então, esse R aqui é a relação entre esse triângulo aqui com a área desse elemento total. Então, qualquer que seja a posição desse ponto aqui, desde que seja paralelo a esse lado, você vai ter que todos esses pontos tenham o mesmo valor, a mesma coordenada R igual a 0,2 no caso. Então, por isso que esses dois pontos de integração têm a mesma coordenada R. Esse do centro aqui, R igual a 1,1 terço e esse aqui, 0,6. E assim por diante. tem as outras coordenadas T e S de cada um desses pontos. Então, próxima etapa é encontrar os componentes da matriz jacobiana, que é o gradiente de X em relação a S. Bom, essas derivadas vão ser feitas de maneira muito explícita aqui, no caso, de maneira explícita, aqui. Simplesmente derivado de X em S vai dar 2, derivado de X em T vai dar 0, aliás, aqui. E você encontra isso aqui para a matriz. O determinante é claro é 2. A próxima etapa é justamente representar a integração agora no domínio padrão. nós vamos converter isso nesse somatório, o meio somatório, o integrando que é, nós acabamos de ver aqui esse termo, 2ST². O que é isso aqui? 2ST² e aqui vezes o ponto, o peso determinante do jacobiano que é 2, está aqui. Então, colocando aqui de forma explícita, capturando lá os valores de coordenada, no caso aqui de coordenada dos pontos de integração, aliás, aqui, e os pisos, aqui do ponto 1, ponto 2, 3 e 4, fazendo os cálculos obtém isso. o que é possível identificar que dá exatamente o valor dessa fração aí. A situação é simples, é possível que a gente faça integração analiticamente e vai dar exatamente o mesmo valor como era previsto, já que nós usamos a quadratura correta. vamos ver um outro exemplo aqui, vamos fazer alguns testes simples para ver o que acontece, o que pode acontecer quando você tem certas distorções excessivas na geometria do elemento. Peguei aqui um elemento quadrangular em que nós vamos calcular a matriz jacobiana e o determinante para uma configuração arbitrária, depois vamos particularizar para uma configuração retangular, que é mais regular que existe, a menos distorcida, e depois vamos particularizar de novo, colocando esse elemento na origem para simplificar os números e gerando uma distorção em que primeiro esse lado aqui seja igual a esse comprimento e esse nó 3 ele possa se mover ao longo dessa reta de 45 graus. Conforme esse ponto esse nó C se move nós temos diferentes níveis de distorção no elemento. Então vamos ver o que acontece com no caso o determinante jacobiano. Por quê? Qual é a importância do determinante jacobiano? Eu já vocês lembram. Ele aparece quando nós estamos calculando a matriz B. Lembram que B é deduzido fazendo, por exemplo, o deslocamento U em relação a X ou a Y, etc. Derivado do deslocamento em relação a coordenadas físicas. Porém, lembra que nós temos as funções de interpolação, o deslocamento é escrito explicitamente em coordenadas intrínsecas. No caso aqui, R e S. Como é que é obtido a partir dessa derivada de deslocamento em R e S? como é que a gente obtém a derivada de deslocamento em relação a XY, que é o que nos interessa aqui? Lembra que nesse processo era envolvido calcular a inversa da matriz jacobiana. Lembra? No processo tinha que inverter a matriz jacobiana numericamente. Então, veja, inverter matriz pressupõe que essa matriz seja não singular. A única maneira que tem de você é obter uma inversa. Significa, então, que você tem que ter determinantes jacobiano não nulos. E o que nós vamos ver aqui é que existem tipos de distorção conforme a malha é feita. A malha significa gerar, colocar nós ao longo do domínio em certas coordenadas. dependendo de como esses nós apareçam, dependendo do tipo de distorção em alguns elementos, você vai ter pontos, regiões, ou mesmo regiões desse elemento muito distorcido com a matriz jacobiana singular, com o determinante jacobiano nulo. então, significa nessas posições do elemento não seria possível inverter a matriz jacobiana, não seria possível obter a matriz deformação do elemento, não seria possível calcular a matriz de rigidez dele. Existem outras coisas até piores, isso vai depender de que? Vai depender das coordenadas dos pontos de integração. Lembra, você vê que você vai ter que calcular esse integrando aqui apenas nos pontos de integração. Digamos que seja uma quadratura 2x2, ou 3x3 aqui, 4 ou 9 pontos. Então, se uma dessas coordenadas de ponte de integração estiverem num local em que o determinante jacobiano é nulo, o processo não consegue continuar. Você vai pegar sua subrotina, vai ter que simplesmente colocar uma mensagem para o analista dizendo olha, alguma coisa aconteceu aqui, elemento número tal, matriz jacobiana nula, stop, acabou, não tem mais o que fazer. O analista vai ter que se virar, mudar a área, descobrir onde está aquele elemento, até acertar que aqueles elementos não fiquem excessivamente distorcidos. Isso é muito comum de acontecer, principalmente em softwares mal feitos. Um caso bastante comum é aquele software Cosmo que tem dentro do sócio de elemento finisco que está dentro do sólido orx. Até uns tempos atrás a gente fazia malha de qualquer maneira. Uma vez eu cheguei a ver uma malha que tinha elementos triangulares que parecia uma agulha, tipo um triângulo que tinha, imagina, um milímetro de lado aqui e meio metro de comprimento do resto do elemento. ele simplesmente fazia malha, ele simplesmente resolvia, etc., sem fazer nenhum teste de qualidade de malha. Hoje eu não sei como é que está, se eles já consertaram isso, mas programas que já são tradicionalmente mais robustos, eles fazem toda uma série de testes. Você manda fazer a malha, ele faz, depois ele mesmo testa, muitos deles melhoram automaticamente, tem várias passadas de correção de posições de nós, para que os alimentos todos fiquem bons, e se por acaso ele não consegue, ele manda uma mensagem dizendo que os alimentos estão acessivamente distorcidos. aí você pode continuar por sua própria responsabilidade de fazer a análise, já sabendo que vai ter talvez muito erro, erro excessivo. Então, o elemento distorcido, você tem essa coisa de que se o ponto de integração cair exatamente numa região de Jacobiano singular, aí não tem jeito. Mas existe uma outra coisa em que esse ponto, por exemplo, pode aparecer não exatamente no ponto de singularidade do Jacobiano, mas próximo. Mas próximo de tal maneira que o Jacobiano não é zero naquele lugar, mas pode ser muito, muito pequeno. De tal maneira que a inversa da matriz, de tal maneira que a própria matriz possa ser bastante mal condicionada, o que quer dizer que a inversa tem baixa precisão, já que é calculado numericamente. Então, também é uma coisa indesejável você ter regiões de singularidade do Jacobiano, da matriz do elemento, mesmo que esses pontos não coincidam exatamente em cima dos pontos de integração. Vocês seguiram mais ou menos todos esses comentários? Esses comentários são tipos de conhecimento padrão no método. É uma coisa do dia a dia que vocês têm que saber. E vocês têm que ter cuidado com elementos distorcidos demais. Vocês podem não ter resultado ou pode ser que tenham resultados com baixa precisão. Mas vamos voltar aqui, vamos ver alguma coisa mais concreta, porque nesse tipo de exemplo, esse tipo de distorção aqui, ela é bastante mais bem circunscrita, então nós vamos conseguir controlar melhor certas coisas. Mas é lógico que existem muitos outros tipos de distorção. Esse ponto poderia estar aqui, 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 por lá, aqui, ali. Uma malha mal feita, esse ponto pode estar até aqui embaixo, fazendo um X no elemento, se você tiver um gerador de malha ruim. Bom, antes de eu continuar, ainda existe mais um comentário complementar. Num problema linear, realmente você se preocupa muito com a malha que é feita no início da análise, é aquela malha que é usada na análise e pronto. Agora, num problema, certos problemas não lineares, por exemplo, um caso típico, se você estiver modelando um problema de conformação mecânica, você pega, digamos, método de fabricação por conformação. Vamos dizer que você pega um bloco ali de aço e conforme ele esteve aplicando forças, comprimindo, etc., até transformar aquilo lá num outro objeto, num cilindro, num tubo, em alguma coisa. Então, o que acontece? isso é uma situação que é sempre um desafio, porque você pode fazer a malha inicial muito bem, só que ao longo do processo de deformação os nós vão se movendo, só que não movendo pouco, igual num problema linear. Os nós, ao longo das interações, vão se movendo bastante para acompanhar a nova geometria que surge a cada instante. pode acontecer de que a partir de um certo ponto a malha já não sirva mais. Então, pode ser necessário refazer a malha, o que é um trabalho grande. Isso, normalmente, vai ser feito de maneira automatizada. Então, pode acontecer que a malha se torne inservível ao longo do processo. Mas vamos voltar aqui, situação mais simples. vamos começar por esse elemento arbitrário aqui. De novo, nós vamos identificar uma matriz que seja o gradiente das funções de forma em relação às coordenadas intrínsecas. Então, Ψ1 em R, Ψ1 em S, Ψ2, Ψ3, Ψ4. e se a gente vem lá de trás do capítulo anterior e pega explicitamente essas funções, as quatro funções bilineares, e faz as diferenciações, nós encontramos isso explicitamente. e a gente identifica também a matriz de coordenadas nodais do elemento. Com essas duas matrizes, nós vamos ver que o vetor de coordenadas físicas num ponto arbitrário é igual a esse produto aqui. tendo isso aqui, que é o mapeamento, a gente pode encontrar os termos da matriz jacobiana. E nessa maneira de fazer as coisas, termina aqui o resultado dessa matriz que vai ser obtida simplesmente fazendo esse produto aqui dessa matriz aliás, isso, do gradiente dessa matriz vezes o vetor de coordenadas. Então explicitamente vai ficar dessa maneira aqui. Isso aqui para um caso geral nessa configuração arbitrária. o que nos interessa é ver agora algumas situações que vão acontecer. Por exemplo, esse caso aqui dessa figura aqui do elemento retangular com os lados paralelos. Não há uma rotação aqui entre o elemento padrão e o elemento físico. O que existe entre essas duas configurações é apenas um escalamento em X e Y. Por isso que a matriz jacobiana, se você particulariza a matriz geral para essas coordenadas aqui em que Y2 igual a Y1 etc. Você simplifica essa matriz nisso que é uma matriz diagonal. Diagonal e constante. Por quê? Digamos que se tivesse havido uma rotação ela ainda seria constante só que aí seria cheia. Mas aqui não teve rotação então ela fica diagonal. E é claro o determinante disso vai dar A sobre 4. Isso aqui às vezes quando se esquece um pouco as lições lá de órgica se tem a impressão de que esse determinante vai ser meio vezes o determinante disso mas não é verdade. É determinante disso vezes o quadrado disso no caso. esse A que é a área desse elemento aqui. Agora o que nos interessa mais aqui é a situação distorcida que é aquilo que eu tinha comentado antes. Nós fazemos esse lado com o mesmo comprimento desse Y4 é igual a X2 e essa coordenada desse nó 3 tem Y3 igual a X3 então esse nó 3 aqui está nessa linha de 45 graus quando a gente faz isso a gente leva essas restrições para a matriz jacobiana ela vai ficar desse jeito aqui agora claro essa matriz não é mais constante e nem diagonal o determinante é fácil vai dar isso e a gente pode nós começamos uma análise a primeira pergunta é existe algum ponto desse elemento em que esse determinante seja nulo igual a isso a zero dá para explicitar que para esses valores aqui de R mais S o que é uma reta já que isso aqui é uma constante dado essas dimensões aqui dado uma certa configuração isso é uma constante então R mais S igual a constante é uma reta você pode escrever por exemplo S igual a isso menos R então para todos esses pontos nessa reta esse determinante é nulo vamos ver o caso em que bom primeiramente essa equação aqui ela é singular se o x2 igual a x3 quer dizer se esse nó 3 estiver aqui formando um quadrado então nesse caso nesse caso esse determinante ele não é nulo o elemento é todo regular agora o que acontece se a gente tiver x2 maior que x3 x2 maior que x3 veja x2 maior que x3 significa que esse nó 3 está para dentro do retângulo então esse nó 3 está em algum lugar aqui mas vamos nos restringir a situação em que esse nó 3 esteja entre esse ponto do canto mas não lá e a posição que estaria acima da diagonal então esse nó 3 em alguma posição aqui no meio mais ou menos seria uma configuração como nessa figura aqui esse tipo de distorção então o que se espera se o x2 veja só se x2 maior que x3 esse resultado aqui é maior que 1 de tal maneira que esse resultado menos 1 é um número positivo menor que 1 significa que se 2 dividido por número menor que 1 o resultado é maior que 2 então se observa que em todos os pontos em que r mais e seja maior que 2 a gente terá esse determinante nulo agora vamos pensar no elemento padrão o elemento padrão é lido do domínio rs que é aquele quadrado que vai de menos 1 a mais 1 então esse quadrado aqui se tanto r quanto s tem que ser menor ou igual a 1 então r mais s tem que ser menor ou igual a 2 menor ou igual então r mais s nunca vai ser maior que 2 consequentemente se x2 maior que x3 e maior que x2 sobre 2 quer dizer esse ponto está entre essa posição e essa então não há problema essa configuração aqui ela não vai ter nenhuma posição com determinante nulo essa é a conclusão agora vamos ver outra situação outra situação deixa eu ver se eu copio aqui alguma coisa só para retomar aquela equação que nós estamos usando a equação básica que nós estamos trabalhando então vamos dizer que agora se x3 exatamente igual a x2 sobre 2 quer dizer vamos dizer se esse ponto 3 está aqui em cima da diagonal então se x3 igual a x2 sobre 2 você encontra que r mais esse resultado aqui vai dar 2 menos 1 então r mais s igual a 2 então nessa posição que é uma posição única aliás na verdade isso é uma reta mas você vê que essa reta vai interceptar o domínio padrão em um único ponto apenas já que o domínio padrão só vai de menos 1 a 1 então onde vai ser esse ponto que vai interceptar o domínio padrão exatamente no cantinho a coordenada mais 1 mais 1 então vamos pegar aqui essa figura que está aqui embaixo olha só se esse nó 3 em vez de estar aqui ele está exatamente na diagonal no meio aquele diagonal lembra que isso aqui é o domínio físico isso aqui é o domínio físico do elemento na verdade em vez de ser um quadrilátero virou um triângulo mas o domínio físico é sempre o mesmo então o ponto onde r mais s igual a 2 é apenas esse aqui os outros pontos estão fora desse domínio padrão então nesse ponto aqui exatamente em cima do nó 3 quer dizer exatamente nessa posição aqui é que o determinante Jacobiano é nulo apenas nessa posição no resto aqui ele é não nulo pessoal vocês estão seguindo todo esse arrasoado isso é apenas um exemplo para vocês verem como é que se analisa existem muitos outros tipos de análise similares em casos bem mais complicados na literatura isso aqui é apenas uma amostra para vocês se familiarizarem com esse tipo de detalhismo parece que é uma coisa miúda mas se eu não for seguir essa coisa miúda não se vai chegar exatamente naquele naquela resposta que se deseja ou se pode imaginar que exista então continuando aqui outros casos vamos ver outros casos aqui agora vamos ver o caso contrário vamos ver a situação em que o se o x3 é menor do que do que isso então nós estamos nessa situação o nó 3 está aqui embaixo está diagonal fazendo uma análise parecida agora vamos pular alguns detalhes fazendo uma análise parecida nós vamos ver que no domínio padrão o determinante jacobino é nulo em todos esses pontos dessa reta aqui e a posição da reta vai depender então da coordenada desse nó 3 aqui pode estar essa reta para cá para cá para lá etc mas o fato é que agora você tem mais a equação dessa reta é isso aqui e aí tem o ponto extremo em que esse nó 3 ele batesse perto ali do nó 1 então obviamente a área vai desaparecer a área fica nula e você tem esse determinante nulo ao longo de toda essa reta que passa ali praticamente pela origem então são casos absurdos que pode acontecer com a distorção de maria então vamos ver ainda um outro exemplo agora explorando um pouco também a distorção agora em elemento triangular no caso o elemento triangular um dos tipos de distorção é quando você tem o elemento quadrático esse aqui de 6 nós e aqui de novo eu fui gerar um tipo bem definido de distorção em que a gente mantém esses dois lados aqui perpendiculares tem uma relação aqui entre um lado aqui tem comprimento 2 e esse aqui comprimento 1 aliás não isso aqui isso aqui é 2 por 2 mas o fato é que a única distorção que eu estou gerando é a posição desse nó 5 que ele poder se mover ao longo dessa linha aqui que passa pela metade desse lado então se a gente move esse nó 5 por exemplo para baixo até uma certa posição vai chegar a um ponto em que esse lado azul aqui do elemento ele vai ficar com esse formato não parece muita coisa você olhar para essa figura mas essa posição em particular quando esse nó atinge uma certa coordenada aqui em relação às demais esse B aqui é o valor dessa coordenada deixa eu aumentar aqui agora está mais fácil B é o valor da coordenada do nó 5 o valor de B que nós ajustamos quando esse B chega a 0,5 que é um quarto desse lado aqui você vê que essa curva isso aqui é um elemento quadrático as funções são quadráticas funções de mapeamento então cada cada lado aqui tem três elementos então ele pode ser descrito por um polinômio quadrático mesmo no domínio físico então para essa posição do nó 5 essa curva quadrática aqui é tal que a derivada dela nesse nó 2 intrínseco aqui é zero isso aqui que é o chamado cúspide é o nome em geometria para isso é quando você tem assim a conjunção de duas curvas em que o ângulo ele é nulo o que é diferente de outras situações em que o ângulo entre as duas linhas é maior que zero esse nó vindo mais abaixo aqui numa outra posição adequada você chega numa situação de área nula do elemento isso aqui vocês podem ver os detalhes no texto aquela situação essa situação aqui corresponde a isso você tem o jacobiano a determinante jacobiano igual a essa função aqui isso quer dizer em s igual a mais 1 você tem esse determinante nulo onde é que o s igual a mais 1 se você está exatamente nesse ponto do cúspide então você se lembra que não lembro mas assim nós acabamos de ver aquela tabela das coordenadas de ponto de integração e outras tabelas que existem você significa que você não poderia ter algum tipo de de regras de integração de triângulo que lhe colocasse pontos por exemplo exatamente sobre os nós vamos agora começar um outro assunto vamos fazer algum detalhamento hoje aqui sobre vetor força nodal consistente um detalhe de como é feito o cálculo começamos aqui no elemento quadrangular esse elemento quadrangular primeira coisa que se observa isso aqui um elemento físico então para que a coisa faça sentido aqui ele tem que ter pelo menos um dos lados desse elemento pertencente a região de contorno natural com o carregamento distribuído aplicado aqui e aqui o elemento padrão os nossos intrínsecos aqui então você pode a primeira coisa que é necessária digamos numa programação e mesmo num texto sobre essa parte de carregamento cargas distribuídas é você numerar também as bordas do elemento isso já desde os dados isso tem que estar claro você aplica nos dados tem que ser indicado que você tem um certo valor de carga distribuída aquele vetor tensão prescrito com as duas componentes no caso componente x e componente y aplicado num certo elemento quer dizer como é que essa função tx varia como que t y varia dizer qual é o número do elemento em que ele essa cara que é aplicada além disso além de dizer o número do elemento é necessário dizer qual é a face qual é a borda em que isso deve ser aplicado você vê que é uma tarefa muito charla de ser feita a mão essa é uma daquelas coisas que os geradores os cards e geradores de dados de elementos finitos já atualmente se encarregam de fazer então você gera geometria em termos de curvas de linhas de superfícies e volumes e você no carregamento você não aplica inicialmente em elementos você aplica numa das entidades geométricas por exemplo no caso do problema plano você vai aplicar numa linha por exemplo essa linha de contorno aqui uma certa região do contorno daquela superfície que você tem no momento então do pré-processamento de elementos finitos em que vai ser feito a malha e etc vai ser feito então internamente um trabalho de pesquisa que vai descobrir quais os elementos possuem contato com essa particular linha e de cada elemento qual das quatro bordas dele que de fato faz contato com essa linha e ali vai ser aplicado a carga isso antes de começar elementos finitos quer dizer antes de começar você já tem que ter aquela tabelinha com os dados básicos que o processamento vai necessitar número do elemento número da borda e o valor da carga em x em y ou carga tipo pressão carga normal cada uma dessas bordas do domínio físico é mapeada no domínio padrão então cada uma dessas quatro bordas está associada a um certo valor das coordenadas intrínsecas r e s que aqui são coordenadas curvilíneas s e r então esse segmento aqui é descrito por uma curva vamos pensar nós temos as funções do mapeamento que são no caso bidimensionais funções de r e de s por exemplo aquelas funções bilineares biquadráticas etc que são funções de duas coordenadas aquelas mesmas funções elas vão ser capazes de descrever curvas unidimensionais parametrizadas como você pegando vamos dizer as quatro funções bilineares se você particulariza cada uma daquelas quatro para r igual a mais um então essas quatro funções vão estar escritas em termos apenas de s sendo que duas dessas funções serão nulas porque estão porque a função um e quatro são nulas ao longo desse ponto aqui pelas características das funções então de fato usando funções bilineares você vai ter agora uma função linear ao longo dessa linha com duas funções apenas em termos apenas de s da mesma maneira se você tivesse se isso aqui fosse a borda digamos a borda quatro a borda quatro é definida por s igual a menos um então os pontos dela são identificados pela coordenada s esse é o ponto de partida uma das maneiras que tem de se fazer de forma confortável a programação disso então vamos ver aqui o desenvolvimento que eu estou apresentando é apenas por causa de borda que o contorno está na borda um desse elemento para as outras bordas vocês teriam que escrever no papel algo bastante similar vamos particularizar isso aqui essa situação aqui então uma região do contorno o elemento está aqui pelo que eu coloquei aqui é um elemento bi quadrático nós intrínsecos um dois três quatro cinco e assim por diante então o que nos interessa aqui é o que acontece entre esses nós dois cinco e três primeiramente nós temos que usar alguma coisa de geometria diferencial então a gente considera agora um ponto um ponto qualquer ao longo desse lado do elemento um ponto que tem coordenadas físicas x então num ponto desse nós podemos definir dois vetores inicialmente um vetor vs tangente não necessariamente unitário e um vetor normal ao elemento n unitário e para isso nós vamos usar o mapeamento como é que era o mapeamento para um ponto qualquer era aquele somatório ali sobre os nós do elemento as funções de no caso de interpolação na verdade as funções do mapeamento correspondentes a cada nó na coordenada intrínseca rs e veja a coordenada de cada nó só que aqui nós queremos particularizar para um x que esteja nessa curva então é simplesmente o caso de colocar que r nessa função r igual a mais 1 é a mesma coisa para o y correto então é a questão do mapeamento então o x agora ele é uma função de s apenas e o y é uma função de s como eu já tinha comentado porque nós restringimos essa função de mapeamento para r igual a mais 1 agora vamos buscar alguma coisa já pronta de teoria de geometria diferencial se a gente tem um mapeamento desse tipo o vetor que é um vetor tangente a essa curva parametrizada esse s é o parâmetro o vetor tangente é dado dessa maneira aqui eu estou simplesmente trazendo isso para cá correto onde esse ds é um elemento diferencial de comprimento no domínio padrão isso aqui pode ser visto também como uma uma derivada total de x em componentes vetoriais em componentes vetoriais a gente pode abrir a pode representar esse vetor aqui como x igual a x vezes i mais y vezes j deriva fica dessa maneira o vetor normal unitário aí é já mais simples de ser visualizado porque você obtém esse vetor normal como produto vetorial do vs que é tangente vezes o vetor k o vetor unitário k da base cartesiano autogonal que fica para fora do papel e se você normaliza o resultado você terá esse vetor unitário normal o que nós vamos precisar além disso é fazer o relacionamento entre um elemento diferencial de comprimento de arco físico e um elemento diferencial de comprimento no domínio padrão que é o ds algumas maneiras de se colocar isso uma maneira que tem é que você pode considerar que vs esse vetor aqui ele seja igual ao vetor unitário tangente esse tzinho é o vetor unitário tangente vezes d' gama esse t esse vetor tzinho ele é unitário ele é o próprio vs normalizado esse esse d' gama se a gente traz essa relação pra cá aqui pra dentro e simplifica o vs você vai terminar e trazendo a representação de vs no mapeamento nós vamos chegar a essa relação aqui o arco físico o arco no no domínio na coordenada intrínseca e no meio aqui surge a norma desse vetor que é você obtém diretamente daqui essa norma aqui essa relação entre d' gama e ds é o determinante do jacobiano do mapeamento agora então a gente pode colocar explicitamente aqui dessa maneira se a gente pega lá de trás a norma desse desse vetor é simplesmente isso ao quadrado mais isso ao quadrado que é o que está colocado aqui certo então tendo o mapeamento a coisa toda começa com esse mapeamento aqui isso aqui é fácil de obter a norma é fácil de ser obtida então e com isso você tem o determinante jacobiano do mapeamento quanto ao vetor normal dá para ser feito alguma mudança de forma aqui é é possível fazer esse numerador aqui igual a um certo vetor vezes ds esse vetor n barra uma vez normalizado ele vai ser o próprio vetor unitário esse n barra aqui pode ser obtido de forma explícita se a gente tem o vs daqui então se pega esse vetor vs aqui faz o produto vetorial com k vai se obter isso aqui a norma desse vetor que é o que vai aparecer aqui é exatamente isso exatamente determinante jacobiano então você tem aqui o vetor normal dessa maneira certo vamos fazer um exemplo aqui para ver vocês verem como que isso se concretiza então vamos considerar que seja dado esse vetor tensão o vetor força nodal consistente então para estar do plano de deformações seria integral em gama do contorno a matriz essa matriz aqui de funções de interpolação do elemento particularizada para o contorno vezes esse carregamento passando para o domínio intrínseco essa integral vai ficar uma integral apenas em S a matriz N particularizada aqui para aquele contorno que nos interessa no caso aqui na borda 1 é R igual a mais 1 e o vetor dos dados determinante de J JTS o caso onde tem carga normal de pressão ele fica mais simples porque o vetor o vetor tensão essas duas componentes não são independentes elas são proporcionais ao vetor normal o carregamento na direção normal então vai ter o valor da pressão vezes o vetor normal onde essa pressão pode variar ao longo do 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 arco então da mesma forma nós vamos ter aqui pressão vezes N quer dizer se T é P vezes N vezes isso no domínio intrínseco mesma coisa esse vetor normal está colocado aqui em termos do N barra lembra que esse vetor normal é o N barra vezes aliás sobre determinante então cancela esse determinante a coisa vai ficar mais simples ainda essa figura ela mostra o que que se obtém disso vamos dizer o elemento com lados retos porém esse aqui o elemento biquadrático por exemplo uma carga uniforme de pressão aqui nessa nessa bora essa figura aqui mostra o mesmo elemento só que bilinear com uma carga uniforme e vai aparecer aqui as componentes quer dizer o que vai aparecer desse resultado aqui serão esses quatro valores de componentes de força nodal equivalente então é por isso que ele é chamado vetor força nodal equivalente porque você passa a ter quatro forças concentradas que são variacionalmente equivalentes a essa carga distribuída aplicada ali em toda a borda certo vamos ver alguma coisa do elemento hexaédrico o elemento sólido agora em termos de dados as coisas são mais complicadas porque você vai ter que indicar não só o valor ou a função a maneira como varia a carga distribuída indicando também qual o número do elemento e também qual a face em que isso atua então são seis faces essas faces são numeradas de forma padrão então qualquer programa que vocês vão utilizar tem que ter no manual a indicação do número da mesma forma como eu tenho a indicação dos nós intrínsecos no domínio padrão no caso aqui nós um dois três quatro depois cinco seis sete oito de uma maneira pré-definida sempre nessa ordem sempre dessa maneira em relação aos eixos aos eixos de coordenada intrínseca você terá também indicação prévia dos números das faces então sempre essa face que esteja para trás da coordenada t vai ser a face 1 por exemplo a face que está para o lado positivo de s vai ser a face 6 e assim por diante de forma que os dados possam ser entregues de maneira compatível com o que foi programado dentro então cada face dessa claro ela vai corresponder a um valor constante de uma das três coordenadas intrínsecas por exemplo essa face 6 ela é toda definida por s igual a mais 1 vamos concentrar nessa face 6 aí s igual a mais 1 então a gente passa a ter o caso de uma superfície uma superfície parametrizada em duas em dois parâmetros em duas coordenadas curvilinas que é o R e o S não o R essa coordenada aqui e o T tá então se a gente pega um ponto de coordenada X grande X maiúsculo que esteja nessa superfície a gente pode identificar um elemento diferencial agora de área tanto no domínio físico quanto intrínseco nesse elemento nessa coordenada nós vamos definir dois vetores tangentes e um vetor normal normal a superfície normal pra fora do elemento do elemento sólido então nós vamos ter o vetor V T isto é um vetor tangente ali na direção da coordenada que eu li na T e o vetor V R está na direção da coordenada R esses dois vetores tangente de novo eles vão se relacionar com o mapeamento o mapeamento em si é o mesmo mapeamento 3D mesmo as funções de forma coordenadas nodais essas funções de forma particularizadas para aquela face S igual a mais 1 XYZ então agora cada coordenada é dependente de duas cada coordenada física é dependente de apenas duas coordenadas intrínseca então de geometria diferencial a gente vai ter esses vetores os dois vetores tangentes aqui o V na direção R é isso aqui então trazendo dali em forma vetorial fica dessa maneira o vetor V T isso aqui e o vetor normal é o produto vetorial de Vr vezes Vt normalizado vem a etapa agora de relacionar o elemento diferencial de área esse elemento preto aqui no domínio físico com o elemento de área no domínio padrão e se prova que esse D gama ele é esse resultado aqui Vt produto vetorial com Vr quando a gente vai detalhar o vetor normal o vetor normal vai ficar dessa maneira aqui que é o produto de V Vt vezes Vr e levando isso de volta para cá a gente obtém que D gama relacionado com DRDT através desse da norma de N bar onde a norma de N bar é obtido daqui e isso por sua vez obtido dali diretamente do mapeamento então com isso a gente tem isso aqui na verdade o que é esse termo é o determinante jacobiano do mapeamento novamente tendo o mapeamento se obtém no final de contas se obtém esse produto aqui e logo se tem esse determinante aqui bom isso aqui eu vou explicitar um pouco o elemento hexaédrico uma subcarga não normal só para relembrar lá de trás da dedução que nós estávamos fazendo o princípio variacional ali se a gente passa isso por domínio padrão agora vai de menos um a um em ambos as coisas ficam dessa maneira tem aqui o determinante do jacobiano e o elemento intrínseco diário vocês vão conseguir ler no texto detalhamento disso pode facilitar para vocês fazerem programação aqui a gente consegue detalhar a situação de força normal no elemento plano bilinear aqui para uma certa borda se a carga está aplicada na borda 1 é possível explicitar muito mais com furto as quatro funções de forma em relação a outra coordenada coordenada s claro que apenas dois dessas funções são não nulas o mapeamento fica dado de forma explícita aqui em termos de s as derivadas de forma explícita aqui determinante jacobiano no caso vai dar o comprimento sobre dois da borda 1 lembrando que se o elemento bilinear o lado é reto vamos ver aqui se o elemento bilinear esse lado aqui é reto então você tem esse comprimento aqui que vai ser exatamente o determinante de j tendo essas derivadas as componentes de n barra são obtidas também explicitamente e no caso é uma constante lógico é normal aqui tem que ser constante vamos dar uma olhada no vetor como é que fica o vetor fotos veja no elemento de quatro nós quantos termos terá esse vetor que é um estado plano de alguma coisa você tem dois graus de habilidade por nó então você tem que ter oito termos no vetor força do elemento apenas que se o carregamento é aplicado só numa borda aqui o vetor força nos outros dois nós serão nulos então eu restringi aqui apenas a parcela para encurtar o texto apenas a parcela não nula que vai corresponder a esses nós que estão na borda carregada nos nós dois e três então força nos nós dois nos nós três nós já tínhamos visto que isso aqui é o que tem que ser feito essa matriz aqui tem que ser aquela que já está restrita a borda um com r igual a mais um então já é isso só em termos de s o vetor normal n bar também já calculamos agora há pouco isso na verdade isso aqui é uma função então todo esse integrando aqui é um vetor linear em s se essa carga for constante ao longo dessa borda se não vai ter que ser integrado numericamente isso como isso aqui é muito simples eu não fiz integração numérica deu para fazer analítico o resultado foi exatamente isso para conseguir que a gente desenhe alguma coisa em vez de pegar quatro valores coordenadas aqui arbitrárias igual nessa figura eu fiz uma situação particular em que esse lado dois três fosse vertical quer dizer em relação a esse eixo esses eixos x e y aqui ele é perpendicular a x e como a carga é normal então o vetor normal é igual a i no unitário ao vetor unitário i então a componente as duas componentes y automaticamente se o x dois igual a x três as componentes y são nulas como era de se esperar você só vai ter essas duas componentes de força aqui equivalente e como era aqui segue um pouco a regra prevista se a carga é normal constante e esse lado de comprimento L a resultante é PL então você está aplicando PL sobre dois num nó e PL sobre dois no outro como forças equivalentes então está previsível agora o que não é previsível é o resultado da seção seguinte na seção seguinte nós vamos refazer todos esses cálculos aí vocês vão ver vocês vão ler isso aí sozinhos e vai se chegar às expressões do vetor força associados a esses três nós aqui F2 6 e 3 e quando a gente particulariza para o caso em que o lado está vertical aqui nós encontramos três valores de forças concentradas equivalentes em X só que não é PL sobre 3 PL sobre 3 não um terço da resultante em cada um dos três nós na realidade o que você vai obter de maneira consistente é que a força nesse nó interno é o dobro da força do nó externo aqui do lado perceberam isso? nós já nos deparamos antes com uma situação parecida e agora nós estamos obtendo de novo é bom para enfatizar a intuição aqui não funciona como se imagina tá a maneira consistente é essa você tem aqui o valor da força equivalente a duas vezes o valor dessa força aqui certo vamos olhar mais um caso aqui agora em 3D em 3D todos esses cálculos que a gente fez no exemplo plano pode ser feito de maneira explícita principalmente em elementos simples como o trilinear ou o triquadrático como são esses casos aqui então se a gente aplica a carga por exemplo a carga uniforme numa dessas faces o que você obtém se você tiver um elemento lagrangiano aqueles elementos que tem nós no meio dos lados no meio das faces no meio dos lados no caso que são 9 nós nessa face você vai obter valores de força equivalente no caso valores há nesses cantos aqui nos vértices no meio o valor é diferente e no centro da face é um outro valor diferente também então você obtém 3 grupos de valores de força equivalente agora se você for para o elemento também bicoradrático porém serendipite aquele que não tem os nós no meio da face você só tem 8 nós nessa face aqui você vai encontrar coisas muito estranhas observa a pressão que eu estou aplicando aqui é positiva atrativa nessa face tanto é que essas 9 forças aqui todas foram atrativas já no elemento serendipite a coisa fica muito estranha você vê essas forças no meio dos lados aqui são trativas mas as forças nos vértices são compressivas e mesmo assim isso aí é o que se obtém de maneira consistente na formulação essas coisas estranhas aparecem porque existe falta de monônios na base é uma coisa que vocês têm que memorizar porque um dia vocês podem se separar com isso no programa de vocês e achar que tem alguma coisa errada no programa não a coisa é estranha mesmo desse jeito de qualquer forma a gente não recomenda usar esses elementos saiu terminou a fase deles eu acho não